MÚSICA Ex-ex-ex A expressão é do que o schnell ganhou. Do que o melhor está em casa? É o seguinte, o jogador, né? Está em casa do jogo, né? Não, segundo o jogo, ele vai curtir a sua habilidade. É o que está em casa? Boa noite, é o que está em casa? É o que está em casa? Sim, é o que está em casa? É o que está em casa? A todo mundo está em casa? Bem, só ele vai tomar. O que é isso? A gente não tem o cor da atenção. As poucas chances do Neandre Valencia vieram cobranças em falta nos pés de Pichão e Ailton. Para a segunda etapa, o Neandre voltou melhor e até que chegou a terminar a partida, criou diversas oportunidades de gols. Em alguns momentos, a torcida chegou a ter acreditar que a equipe Carvalhice podia correr atrás do empate. Mas, neste dia 26 de abril, quando se comemorou o dia do goleiro, foi Dalton, goleiro do NEC, quem brilhou. Fazendo belíssimas defesas e arrancando aplausos até a torcida da casa. E o jogo terminou assim. Zero para o Niel Carvalhice, três para o Flamengo. Com a derrota, a equipe do Niel Carvalhice depende de uma série de resultados, para que mantenha a esperança na classificação para a segunda fase do campeonato rondoniense de futebol. É isso mesmo. Apesar da derrota, o Niel mantém suas chances de classificação. Mas a torcer para que o Nielos, pelo Catarovac e o Rolê de Moura, não passe de um empate contra o Pimentense. As partidas precesivas acontecem no próximo sábado.